Boa tarde, boa tarde ao senhor presidente, que no momento se encontra ausente, a todos os colegas dessa Augusta Casa, consagrados pela democracia, veteranos e novatos. Coloco-me à disposição de todos para o diálogo e também agradeço a toda a população catarinense, especificamente aos conservadores que me confiaram mais de 34 mil votos, especificamente com o meu coração dividido entre as duas cidades onde morei, minha cidade natal, nossa pequena pátria, Itajaí, e o Grande Oeste, representado pela cidade de Chapecó. Nós tivemos no início do nosso mandato já uma polêmica com a colega Ana Paula e me solidarizo muito como mulher à situação triste que ela passou, ser ofendida de diversas formas nas redes sociais, por diversas categorias. me solidarizo a ela, inclusive antes de subir na tribuna falei com ela ali pessoalmente. No entanto, preciso fazer duas ressalvas, especificamente quanto à maneira como a mídia tratou esse caso. Também sou mulher e acredito que represento por isso parte das mulheres do nosso Estado, e especificamente as mulheres conservadoras. Uma das notícias que muito me deixou chateada foi uma noticiada nos seguintes termos. Em tempos de conservadorismo, decote de deputada é assunto mais comentado. Esta matéria, que não é culpa da deputada Paulinha, foi vinculada como se os conservadores fossem, via de regra, truculentos, preconceituosos ou violentos contra mulheres. Como mulher conservadora me sinto ofendida com o título dessa matéria e venho defender não apenas os conservadores do PSL, meu partido, aqui representado por seis deputados novatos, mas também defender o conservadorismo do nosso governador, que faz parte deste partido, que leva social-liberal no nome, mas conservadorismo no espírito, e também o nosso presidente da república eleito. Então, me parece que esta matéria, vinculada desta forma, tentando colar nos conservadores a peste de truculentos, é um desrespeito em todos os níveis da democracia, federal e estadual, com os deputados conservadores, com o presidente que é conservador, com o governador que está em um partido conservador. E também há uma outra notícia, que para mim é ainda mais triste, que começa da seguinte maneira, policial militar está entre os ofensores da deputada que usou decote. Por algum motivo, movido por algum tipo de preconceito, o jornal que escolheu noticiar o triste episódio com a deputada Paulinha nesses termos, parece querer colar na polícia militar, como via também de regra e não de exceção, a peste de truculência. Acho que isso é um desrespeito, inclusive com os nossos colegas que estão aqui conosco na LESC, membros da Casa Militar, que têm defendido e tratado com respeito, todas nós, deputadas mulheres e deputados homens, igualmente. Então, venham me colocar aqui, primeiramente, para defender os interesses dessas duas categorias que foram aqui atacadas pela mídia, os policiais militares e a população conservadora. E nesse gancho, ainda aproveito para fazer referência ao termo onda, que parece que foi carimbado na candidatura de todos nós, deputados do PSL. De uma certa forma, usado de forma pejorativa, com um desrespeito à vontade popular. Nós não fomos eleitos por uma onda, por um fenômeno extraordinário que foge ao padrão. Nós fomos eleitos porque Santa Catarina é democrática e tem demonstrado uma ascensão do conservadorismo no Estado. Então, nós não estamos aqui por acaso, mas porque a vontade popular nos quis colocar aqui, deputados do PSL. Então, agradeço a todos os meus votos. De todas as cidades, fiz votos em 282 municípios. Todos eles levarei no meu coração, tentando distribuir a minha atividade entre eles. E também, não menos importante, para finalizar, colocar o meu nome à disposição de todos os pais, alunos e professores que sentirem seus direitos de liberdade de crença ou consciência violados no ambiente escolar. E aqui cabe agradecer à deputada, à desembargadora Santa Rita, que, recentemente, confirmou que eu, como deputada, tenho, sim, o direito de representar essas duas categorias, os pais e os alunos, caso se sintam, de alguma forma, ameaçados. Obrigada e desejo sucesso a todos nós.